Eu tô montando esse novo Buzz aqui, que é o Buzz que eu comprei, ele é bem articulado e tá um pouquinho sujo porque eu comprei na feira. E algumas crianças falam que é porque esse boneco se mexe aqui, mas isso é claro que é mentira, né? Claro que é mentira, e é claro que isso é fake, tem umas pessoas fazendo vídeos aí de mostrar o boneco se mexendo, mas depois eu fico em pé, gente, então eu vou botar em outro lugar, porque aqui não dá. Ok, eu vou botar bem aqui. Ok, agora eu já vou. Bom, gente, eu roubei pra pegar o boneco e... Cadê o boneco? Vou girar o candidato aqui. Cadê o boneco? Tá aqui? Ah, ele tá aqui. Que esqueça que o boneco tava aqui e depois ele se mudou pra cá. Ah, que esqueça que tinha. Ok, eu vou botar aqui. Bom, eu... Vamos lá. Vai que legal o filminho e... Ah, não, eu sou de novo. Toda vez esse boneco some. Peraí, nenhum boneco consegue se mudar pra lugares diferentes. Ele não se mexe. O que eu posso fazer pra achar ele? Vai, voltei de novo. E agora o que eu faço pra achar ele? O que é isso? É, qual o boneco vai parar aqui se ele tava... É, qual o boneco vai parar aqui se ele 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 vai parar aqui se ele